Música Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Para realinhar Para realinhar as órbitas Dos planetas Derrubando Derrubando com a sombra Exemplar O que os astrônomos diriam Se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu disse Antes que eu visse E você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar As órbitas dos planetas Derrubando com a sombra Exemplar O que os astrônomos diriam Se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída Brilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação 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 Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sob os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega a careta Quem é você? Que não sentiu o swing de Enrique Salvador Que não seguiu o Lodô balançando pelo E que nem viu com a risada de Indy Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto sul-americano forte Sem brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada e seu forte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou de Itacoatóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha careta Vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem não seguiu o mendigo Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me cega Você nem chega a me ver Meu som te cega a careta Quem é você? Que não sentiu o swing de Enrique Salvador Que não seguiu o lobo Balançando pelo E que nem riu com a risada de indico Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto sul-americano forte Sem brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada e seu forte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou Gita Govóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta Vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem não seguiu o mendigo Do Joãozinho Seja pouco Quem não amou A elegância sutil De vovô do Ilê Quem não é reconcavo E nem pode ser Reconvexor 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 De um grão de areia Fiz o meu castelo Com tudo de belo Mandei decorar Um amor cego E louca paixão Abre meu coração Te deixei entrar Agi como pude Fui amor amigo Te dei um abrigo Cheio de alegria Só depois de um tempo Vim compreender Que não tive culpa Por perder você Se não era isso Que você queria É muito mais forte Do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só andorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo o meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei chorando Eu não ficarei chorando Sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor É muito mais forte Do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só andorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo o meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor Eu não me deixo Eu não me deixo De amor Eu não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas me vendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Com que eu te ignoro eu te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria a tal Caetano A Leona Rundicape É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove eu quando faço No outro plano eu te devoro É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez um milagre Fez a minha lancha Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te ver E te ver Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolino Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar e esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar e esperar e devorar você Música Música Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e dejo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e dejo Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e dejo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e dejo A bela e dejo A bela e dejo A bela e dejo era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro Mas bela e dejo Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e dejo 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 era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro A bela e dejo A bela e dejo A bela e dejo A bela e dejo Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e dejo A bela e dejo A bela e dejo A bela e dejo Ah, é! Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Desejo que você tenha a quem时间 E quando estiver E quando estiver Um velho cruza a soleira de botas longas De babas longas, de ouro, o brilho no seu colar Na laje fria onde parava sua camisa e seu alforje de caçador Ó meu velho invisível, avô e pai Ó meu velho invisível, avô e pai Deblina, tuba e brilhante em meu cérebro, tô a luz de sol A mamita madrugina e transparente, curtina ao meu redor Se eu disser que é meu sabido, você diz que é meu pior É pior do que planeta quando perde um girassol É um teço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Só que nunca dormia só Dormia só Avô vai Avô e pai O Brasil cruza a soleira de fato existe Num bom mais leve e na falidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos que amavam as pessoas que te dá Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar São os olhos, são as asas, cabelos de avocal Na pedra de tumalina e no perreiro da usina eu me criei Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei Esse eu calei, foi de tristeza, você cala, você cala E calado vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Até o meio da cabeça do cometa Tirando na cacateta no jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro a linha quieta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar Abobrar 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 Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que conheceu Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando perdeu Pra acompanhar Minhas histórias Quando você para Pra escutar a minha vida Quando tem alguém Pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida O que me importa Seu carinho Agora Se é muito tarde Se é muito tarde Para amar você O que me adora Se já não há razão Se já não há razão Pra lhe querer O que me adora O que me adora Se eu morrer A ver você Sofrer assim Se quando eu lhe quis Mas você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei também O que me importa sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa essa tristeza em seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou 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 Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Cheg感覺 5 2 7 6 5 5 5 6 Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Vai encostar na rua Encostar na tua Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby 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 Honey baby Ando tão a flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele, que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele, que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele, que minha pele tem o fogo do juízo final Baby, baby, honey baby Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide E o pensamento lá em você, em você, e tudo me enjoy E o pensamento lá em você, e tudo me divide E o pensamento lá em você, e tudo me evangelists Um dia a했어요, odor em você, e tudo me influences Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Um quintal e uma janela Se numa noite eu viesse ao clarão Do luar cantando E aos compassos de uma canção Te acordar Talvez com saudade cantasses também Relembrando aventuras passadas Um passado feliz com alguém Cantar Quase sempre nos faz recordar Sem querer Um beijo Um sorriso Uma outra aventura qualquer Cantando Aos acordes do meu violão É que mando de prece se embora A saudade que mora No meu coração A saudade que mora A saudade que mora Cantar 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 Aos acordes do meu violão É que mando de prece se embora A saudade que mora A saudade que mora A saudade que mora O meu coração A saudade que mora A saudade que mora A saudade que mora A saudade que mora O meu coração Am ousa Quem sabe Eu ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo Dos cantos Por ser uma menina Amar Quem sabe o príncipe Virou um charro Que vive dando Meu saco Quem sabe a vida Não sonhar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Eu dirijo um caro Eu dirijo um caro Como meu bilete E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Um pouco de malandragem E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta Eu aprendi a amar E não aprendi a amar E não aprendi a amar Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar Pra cantar Pra cantar Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Não aprendi a amar Não aprendi a amar Pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando os segredos Traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Do cego Do cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Tem sorte Tem sorte Tem sorte E na fraqueza Sabe Ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando os segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso E o cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza E na fraqueza sabe Ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tem a fé 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 Cabeça doida Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber Sem saber de que a hora Que fosse herói Contra uma palavra Se eu fosse você Eu voltava Pra mim de novo Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que aí Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra De dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Te pedir perdão Cabeça doida Me ajuda Raimundão Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo Se chegar De uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar 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 Se inscreva. De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo o meu eu. Se queres partir e ir embora, me olha da onde estiver. Que eu vou te mostrar que eu tô pronta, me colha madura do pé. Salve, salve essa nega que a Xela tem, te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do teu encanto. Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. Teu olho que brilha e não para, tuas mãos de fazer tudo e até. A vida que chamo de minha, neguinha, te encontro na fé. Me mostre um caminho agora, um jeito de estar sem você. O apego não quer ir embora, de acho que ele tem de querer. Oh meu pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha, precisando dormir. Quando ela chegar, só me faça um favor. Dê um banto a ela que ela me beze aonde eu for. Ai, 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 ai. O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar é no reino divino Limpinho, cheirando alegria Algo me passa Por ti eu sinto E quando estás tuyo Eu sei Que o amor se me escapa Eu sei 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 Llegou o momento De abrir o coração Eu sei E entregarme Sin medo A la mar Dime Por que eu sinto calor En invierno E por que todo Ha cambiado Desde que tu estás Desde que estás aquí sabes Tu me provocas emociones Con síntomas de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Para mí es nuevo Para mí es nuevo No había pasado De amores yo no sé Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones La vida vuela sin condiciones El viento gira No hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy Que debo decidir cuál es la puerta Y estoy seguro Y estoy seguro de que mi lugar Es junto a ti Lo mío es junto a ti Sabes Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre más bien distante Es conocida mi alma al día constante Tu has cambiado mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mí la primavera Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre más bien distante Es conocida mi apatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mí la primavera Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie La prueba ya está escrita en mi piel Lo siento en mi piel Síntoma de amor Tu vas Бог Por ti que se siente ese Amém. 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 Amém.